Ó, ontem o 13 venceu o Botafogo nos... eu fiquei muito irado. Venceu o Botafogo nos pênaltis, você vai conferir comigo nessa reportagem, o nosso João Tiago esteve lá, confere comigo, vai. Foi no primeiro tempo que a palavra azar coroou o gol do Belo. Léo Pereira cruzou por baixo. Fred, zagueiro do Botafogo, tentou desviar, mas... bola pra dentro. 13-1, Botafogo 0. O Fred queria que a palavra redenção também entrasse no vocabulário do jogo ao bater essa falta, mas sobre a cabeça do goleiro Jefferson brilhava a palavra estrela. E ele fez grande defesa. O Jefferson, aliás, vai ser o grande nome do jogo. Você vai entender mais adiante. Espera um pouquinho. No segundo tempo, os dois times deixaram fora do campo a palavra qualidade. Sem o mesmo rendimento da primeira etapa, a partida seguia morna até os 37, quando o Galo resolveu despertar e botar no vocabulário do jogo a palavra superação. Nesse bate e rebate na área, Hermínio botou pra dentro. 13-2, Botafogo 0. Com o 2x0, o jogo vai para os pênaltis. Fred, que fez o gol contra lá no início do jogo, foi pra bola e converteu primeiro. Depois, Breno Calisto fez o dele pelo 13. E aí foi o momento em que não teve tontura, não teve queda, não teve dor na cervical pro Jefferson, não. Então, Keliton na bola e defesaça do goleiro do 13, fez toda a diferença. Bruno Mota bateu, Felipe chegou a tocar na bola, mas não impediu. Depois foi Everton Heleno, que converteu pro Belo. Hermínio acertou pro 13. Luiz Gustavo empatou pro Botafogo. Edson Carioca bateu forte e botou o 13 na frente de novo. Mário Sérgio fez o dele. E então, o duelo final, entre Nilson Júnior e Felipe. Se o goleiro do Belo defendesse, as disputas continuavam. Se deixasse passar, era 13 na final. Nilson Júnior correu pra bola e botou pra dentro. Tabu foi a palavra quebrada nessa semifinal. Desde 2014, o Belo está nas finais do Paraibano todo ano. E nesse ano, tentaria o tetracampeonato. Mas a superação e a persistência do galo mudaram o jogo. E determinaram a última palavra dessa partida. Maiorais. O clássico que será disputado na final. 13 e Campinense. Campinense. Eita, foi, né? Fazer o quê, né? Um dia é da caça, o outro é do pescador. Vamos aqui comigo aqui, ó.